No vídeo de hoje eu quero ensinar pra você que foi recusado a receber um auxílio emergencial e você não sabe o porquê e você quer fazer a contestação. Mas lembrando uma coisa, pra você que apareceu ali que não foi aprovado o seu benefício, caso alguém da sua família esteja recebendo, não tem como você receber mesmo, não tem como você fazer a contestação. Mas em outros casos é sim possível fazer a contestação, como esse caso que eu vou te mostrar agora. Então veja como contestar. E aí, tudo certinho com você? Então você vai acessar o Dataprev, colocar seu nome, seu CPF, todos os seus dados. Após isso, vai aparecer algumas análises, que são as anteriores de 2020, e você vai clicar na terceira e última análise de 2021. Você vai perceber que aparecem alguns dados aqui, competência, processamento e o resultado do processamento. E aqui aparece o seguinte, seu benefício não foi aprovado pelos motivos destacados abaixo. Aí você vai clicar aqui em critérios pra mostrar quais esses motivos. Aí aparece aqui, critérios não atendidos, não ter renda familiar, mensal superior a meio salário mínimo por pessoa. Então, no caso dessa pessoa, ela não foi aprovada por causa disso. Porque a renda familiar está sendo superior a meio salário por pessoa. Então, por isso, o auxílio foi negado. Mas se uma pessoa falar assim, não, eu não recebo nem isso, estou desempregada. Aí sim você pode fazer o quê? A contestação. Vamos clicar aqui em voltar. E pra fazer a contestação é bem simples. Se esse vídeo já está te ajudando, então já se inscreve no canal, clica no sino, na opção Todas. Através disso, você receberá vídeos como esse, em primeira mão, e que vai te ajudar muito. E olha só, não se esquece também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, no WhatsApp, em todas as redes sociais. Agora vamos clicar aqui em solicitar contestação. Se o seu apareceu essa opção, é possível sim você contestar. Então vamos clicar aqui. Solicitar contestação do auxílio. Ao confirmar a solicitação de contestação, será realizada uma nova análise do seu auxílio emergencial 2021. Confirma a solicitação? Sim. Ó, contestação cadastrada com sucesso. Então você já enviou sua contestação e agora você tem que aguardar sair a resposta da sua contestação. Ela pode sim ser aprovada ou ela pode não ser aprovada e você não continuar recebendo o seu auxílio. Eu sei que muitas pessoas não têm renda, preenchem todos os requisitos e o ano passado não recebeu o auxílio. E tantas outras esse ano também não. Então fique bem atento a isso. Se você puder contestar, conteste. Você pode ser aprovado ou não. Não se esquece que eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando para você como saber se você foi aprovado, como você fazer o pix do seu auxílio, como você fazer a transferência. Eu ensino tudo. Vou deixar uma playlist bem legal aqui que vai te ajudar bastante. Não se esquece de se inscrever, ativar o sino, a opção todas e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se você tem alguma dúvida, é só deixar abaixo o seu comentário. Até mais.